Olá, me chamo Isaías Surgec, sou aluno da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bolsa Stapbic, e vou apresentar o trabalho Extração do óleo de elecrim através de diferentes métodos, experimental e modelagem matemática. Um terço da população mais jovem, de 18 a 24 anos, é ansiosa segundo o levantamento nacional. E segundo a OMS, um estudo epidemiológico mostra que a prevalência da depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. O objetivo desse trabalho foi, com a matriz orgânica alecrim, determinar quais compostos têm propriedades ansiolíticas e antidepressivas. Além disso, determinar por meio de extração, com diferentes técnicas, quais compostos estão presentes no alecrim. Nosso objetivo também foi determinar o método de extração com maior rendimento e eficiência na obtenção do extrato puro de alecrim. O alecrim é um arbusto leiroso, de pequeno porte, utilizado na culinária e temperos, infusões e cosméticos. É uma planta de fácil cultivo e muito resistente. Ela é originária da região do Mediterrâneo. Nossa metodologia foi a seguinte. Primeiro, pelo pré-tratamento, nós fizemos a cominuição do alecrim em moinho de facas, escolhendo o mesh de 28, um tamanho de partícula intermediário entre o que analisamos. Além disso, escolhemos dois tipos de extração convencional, a maceração dinâmica e a extração por Sockfurt. Outro tipo de extração escolhida foi a extração supercrítica. E para modelar a extração supercrítica, utilizamos o modelo matemático de Skivel. Nossos resultados foram os seguintes. No primeiro gráfico, é possível anotar as três condições experimentais. 300 bar e 60 graus Celsius para a extração supercrítica, 100 bar e 40 graus Celsius, 200 bar e 50 graus Celsius. É possível observar, entre as duas de 200 bar e 300 bar, o efeito de crossover, onde famílias de compostos competem para quem vai para a fase de vapor dentro do extrator. Embaixo do gráfico, nós temos as três condições experimentais. A de 300 bar, 100 bar, 200 bar, 300 bar e 60 graus Celsius, 200 bar e 50 graus Celsius, 100 bar e 40 graus Celsius. O modelo de Skivel conseguiu prever com eficiência a condição de 300 bar e 60 graus Celsius. Porém, nas outras duas condições, ele não foi tão preciso. Na condição de 200 bar e 50 graus Celsius, a fase inicial da extração não foi bem descrita pelo modelo. Já no modelo de 100 bar e 40 graus Celsius, o modelo não conseguiu prever a extração supercrítica com precisão. Podemos concluir do trabalho que o método de Skivel obteve o maior rendimento dos métodos convencionais. Para a extração supercrítica, a condição de 300 bar e 60 graus Celsius obteve o melhor rendimento. Podemos concluir, na extração supercrítica, que o aumento da pressão está diretamente ligado ao aumento do rendimento. Além disso, a variação de temperatura provocou um aumento na pressão de vapor nos compostos, favorecendo também o rendimento dentro do extrator supercrítico. Gostaria de agradecer a Faperd e ao CNPq pelo apoio à pesquisa. Muito obrigado! Gostaria de agradecer a Faperd e à 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 Faperd.